No momento aí que passamos por uma pandemia, achei essa música do qual encaixa direito no que está acontecendo. Então vamos prestar atenção na letra. Se você gostar, dê um like e compartilhe comigo no meu canal, tá legal? Então vamos lá. Mediante esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção A China infectada com coronavírus O poder, o pudor, os lábios e o batom O melhor esconderijo, a maior escuridão Já não servem de abrigo, já não dão proteção A China infectada com coronavírus O poder, o pudor, os lábios e o batom Que a chuva caia como uma luva Um dilúvio, um delírio Que a chuva traga Alívio imediato Que a noite caia, de repente caia Que a noite traga Alívio imediato Alívio imediato E parte o coração Há um muro de concreto Entre nossos lábios Há um muro de Berlim Há um muro de Berlim Dentro de mim De repente, tão demente caia Quanto um raio Que a noite traga Alívio imediato Tudo se divide Separa Se as ruvas caia, de repente caia Que a chuva caia como uma luva Um dilúvio, um delírio E a chuva traga alívio Alívio Que a noite caia, de repente, que a noite caia, que a noite traga alívio, 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 pra nós, traga alívio, nesse momento, alívio, que a noite traga, que a noite caia, que a noite caia, alívio, 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 pra nós, traga alívio, meu gato, obrigado.